A vida cristã, a vida do homem, ela tem um significado só, escute, Deus está falando com você, a sua vida na terra tem um significado e um propósito só e um dever, um só, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos ouvido muita palavra fogo, se ouve então, fogo que sobe, fogo que desce, tem-se ouvido muita palavra glória, glória a Deus e glória, tem-se ouvido muita palavra prosperidade, tem-se ouvido demais a palavra benção, tem-se ouvido demais a palavra promessas de Deus, mas não tem-se ouvido a maior palavra que representa, simboliza e se identifica com o Evangelho, com a pessoa de Deus e com a Bíblia, não tem-se ouvido a palavra amor, e toda Bíblia, toda lei se resume em amor, o maior mandamento da Bíblia é amor, a Bíblia diz que Deus é amor, a própria Bíblia é uma carta de amor, está licençada em amor, e não tem-se ouvido. A igreja não tem sido ensinada, e não tem aprendido o que é amar a Deus, eu não estou dizendo nem do dever de amar, eu estou dizendo que nem sabe que tem que amar, nós temos falhado, nós não temos sequer entendido o que é amar a Deus, quanto mais ter, quanto mais estar amando Ele, entenda que dentro de tantas leis, o mais importante não é temer, não é obedecer, o mais importante não é cantar para Ele, não é pregar, não é ler a palavra, o mais importante não é ter os cargos, a coisa que Ele requer de mim, de tantas que eu dou e posso dar, não são essas, a coisa que Ele mais requer de mim é amá-lo, escute, tente entender o que o versículo exige, o maior sentimento que um homem pode ter para com outro, ou para com qualquer outra coisa, o maior sentimento que você é capaz de expressar, você é homem de carne e osso, mulher, o maior sentimento que você pode expressar é amor, e o maior sentimento que você pode expressar, é o que Deus deseja, e requer que você expressa a Ele, ame-o, mas você, você não tem conhecido isso, porque você cresceu ouvindo apenas, Deus, Deus, você entende, e subentende, que um Deus existe só para te abençoar, que você é um coitado, e que Deus é o maior Papai Noel do século, e você vai a Deus, você vai a Deus somente por uma necessidade, você só tem ouvido que Deus dá, que Deus cura, que Deus prospera, que Deus liberta, que Deus batiza com o Espírito Santo, então a sua mente está afetada por uma doutrina egoísta, de petição, e nós não encontramos isso na Bíblia, como fundamental, as necessidades são supridas por Deus, mas em toda a Bíblia, a Bíblia mostra que Deus, por todos os patriarcas da igreja, foi adorado, foi servido, foi louvado, o rei Davi, pouquíssimas passagens, ele requer algo de Deus, a maioria das passagens, ele entrega algo a Deus, ele oferece sacrifício, constrói templo a Deus, tenda a Deus, traz a arca de obedeção, serve a Deus, porque entende, eu tenho que amar. Mas temos falhados, temos falhado, a geração desse século está ensinando errado, está desviando o foco da igreja, está fazendo de uma igreja, de um cristianismo, que não conhece a Deus, que não tem sentimento algum por ele, que nem entende que necessita amá-lo, e muito menos o ama. Você já imaginou se naquele último dia, porque a morte já tem te beirado e me beirado, somos seres mortais, estamos sujeitos a morte, a doença, o acidente de carro, um infarto fulminante, pode nos levar a qualquer momento, essa é uma certeza que você tem? Morte tem. E se Deus olhar nos teus olhos e dizer, se quer você conhecia esse mandamento, apartai de mim, porque você nunca me amou. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Olha o que foi confiado a nós fazermos. Olha a responsabilidade que você tem, ser humano. Eu não estou pregando para a igreja, eu estou pregando para o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Olha a responsabilidade que você tem, olha o compromisso que você tem, olha a responsabilidade, amar a Deus. Esse é o seu dever, a sua obrigação. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus? Muitas vezes, querido, você deixa de pecar, escute. E Deus vai falar, você deixa de pecar, por medo da consequência do pecado. Isso é medíocre. Isso é fétido. Você deixa de pecar, porque vai pregar no dia seguinte. Porque vai subir no altar. Você não peca por causa da responsabilidade. Que conversa é essa? Que coisa medíocre é essa? Sabe o que é amor? Eu não peco, não é pela minha obrigação para com a igreja. Eu não peco com medo da consequência do pecado. Eu não peco por amor a Deus. Por respeito àquele que tudo por mim executa. Isso é nobre. Isso é amar. Não pecar por medo da consequência do pecado, não significa nada para Deus. Amar. É não pecar porque eu não amo. Porque eu entristecerei o seu espírito. Porque eu ferirei a sua palavra. Porque eu vou macular a sua santidade. Eu amo. Aquele que ama a Deus. Quando é tentado ao pecado, diz. Eu não posso fazer isso com meu Senhor. Eu não posso fazer isso com meu Deus. Não. Eu não vou pecar porque eu amo. Eu tenho um relacionamento com Ele. Eu tenho um pacto com Ele. Eu amo. Tem gente que não peca. Por medo de ir ao inferno. Mas eu pecar vou para o inferno. Vou morrer no lago de fogo. Habitar com demônios. Ai, eu tenho medo do inferno. Por isso que eu vim para a igreja. Que coisa mentira. Eu não amo. Eu não sirvo a Deus. Não é com medo do inferno. Eu sirvo a Deus. Se você deve servi-lo. Com desejo de ir ao céu. Você não serve a Ele com medo da ira. Mas você serve querendo conhecer o amor. Isso é amar. Escuta o que eu vou falar. Pelo Espírito Santo. Só vai para o céu quem amar a Deus. Não. Aquele que me ama. Primeiro. Conhece a minha palavra. Sabe o que eu exijo de ler. Segundo. Obedece a minha palavra. Então se você não conhece nada de Bíblia. Você não ama a Deus. E se você conhece. Mas não pratica nada que conhece. Também não ama. Ama a Deus. Mas não tem caráter renovado. Não tem mente transformada. Não anda nos estatutos de Deus. Não é uma pessoa transformada. Pelo poder do Evangelho. Pelo Espírito Santo. Não. Ama. Mas os olhos de Deus estão voltados. É lá. Naquele banheiro. Quando está tomando banho. Naquele telefone imoral. Naquela mensagem imunda. Naquele site imundo. Naquele lugar que ninguém entra. Nem o Espírito Santo. Que está infestado de demônio. É lá que você é provado. Se ama a Deus. É no seu coração mal e corrupto. Que julga. Que condena. Que compensa. Que se ira com as pessoas. É aí que ele julga. Quando eu começo a estudar. Conhecer o caráter de Deus. Olhar para Jesus. E ver que Jesus expressava o amor de Deus. Quando eu começo a orar. Orar. O que a oração mais profunda faz? O contato. Se avança mais um pouco. Eu começo a sentir a Deus. Eu começo a sentir o calor de Deus. A fragrância de Deus. Ele se torna algo real. Então eu passo a amar aquele ser que eu leio. Que eu creio. Que eu tenho contato. Que eu conheço. Eu passo a sentir falta. Saudade. Eu passo a ter dependência dele. Eu então passo a amar a Deus. É assim que se ama a Deus. Eu passo a amar 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 a Deus. O que é isso?